E a minha voz abri, e abri, eu entrarei, você é outro eu e ele comigo, aleluia, mas essa porta não é a porta de sua casa, é a porta do seu coração que ele está falando, e abri a porta do seu coração para Jesus entrar, para Jesus serás, para Jesus, aleluia, passear, tem aqui Deus que coração é a terra que ninguém anda, aleluia, mas não é certo, no nosso coração Jesus passeia, aleluia, glória a Deus, Aleluia, aleluia, glória a Deus, você amado ouvinte, uma boa tarde de salvação para vocês, estamos aqui proclamando e falando do amor de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, O Senhor estará aqui pronto, de braços abertos a te receber, exaltado e glorificado, é o nome do Senhor Jesus, e bom é quando a gente recebe uma visita especial em nossa casa, e em nosso lar, e nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo entrar e fazer morada, aleluia, há quanto tempo, meu amado, minha amada, não sente mais a felicidade, aleluia, aleluia, na tua vida, na tua casa, mas nesta tarde estamos aqui te mostrando a verdadeira felicidade que se chama Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do cavalo, aleluia, para te dar vida, aleluia, para que nesta tarde esteja aqui escutando, e possa te entregar de corpo e alma, de coração aberto para Jesus Cristo, aleluia, no capítulo de Lucas, capítulo, no versículo de Lucas, 18 e 35, fala que o cego estava ali na beira do caminho, e todo mundo passava e testificava das coisas maravilhosas que Jesus fazia naquele tempo, aleluia, mas chegou um tempo determinado que Jesus havia de passar naquele caminho, aleluia, e o Senhor ia passando, e o cego ali com a sua curiosidade, porque não podia ver, perguntou aquela multidão que era aquilo, e anunciaram que Jesus de Nazaré havia de passar naquele lugar, glória a Deus, aleluia, eu estou te dizendo, amado ouvinte, o Senhor está passando aqui neste lugar, nesta rua, aleluia, a Bíblia diz que o cego, ele não perdeu tempo nem oportunidade, ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, aleluia, mas o Senhor sabia que aquele cego precisava de recuperar a sua vista, mas ele queria que o cego ali para e clamasse, aleluia, e o cego aclamou a ele até que ele parou, naquele momento, aleluia, e muitos queriam ali dizer, olha só, o cara é a tua boca, não tem mais chance para ti, deixa o mestre em paz, aleluia, mas o Senhor está passando neste dia de hoje, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que é que tu estás a passar, mas eu quero te dizer que o Deus, ele liberta, ele estará aqui, aquele que deu visto cego, ele ainda liberta até nos dias de hoje, mas basta você crer, aleluia, basta você se entregar e vir aqui neste lugar, aleluia, onde está sendo proclamado a palavra do Senhor, aleluia, porque aquele cego, ele precisava de Jesus, assim como tu precisa de Jesus, assim como eu também preciso de Jesus para chegar no tempo determinado ali no céu, aleluia, e eu quero te dizer que o cego, ele recuperou a vista, e seguiu dando glória ao Senhor, aleluia, e ontrora vivia eu...